Música Há um mês na casa nova, o tripé está bem à vontade. Gosta de ficar deitado em frente à porta de entrada, mas também não dispensa um colo. E a amizade que é recente parece de longa data. Ele foi adotado pelo Bernardo, que decidiu buscá-lo no abrigo, depois de ver uma postagem no Facebook. Desde 2014, o tripé estava aguardando por um lar. Ele tem 10 anos de idade e não tem uma patinha. Mas isso não foi um problema para o Bernardo, que estava procurando uma companhia para o CID. É isso mesmo, Bernardo? É isso aí mesmo. Já tinha dois cachorros e um deles acabou fugindo. E o CID ficou bastante solitário, estava demonstrando que estava bem solitário. Eu guardava dentro de mim um sonho de um dia adotar um bichinho já com deficiência, mas não foi nem isso que me chamou a atenção nele, e sim o tempo de abrigo que ele tinha na seda, desde 2014. Então eu decidi que ele não iria ficar mais lá. A adoção do tripé foi inesperada, segundo a equipe da Unidade de Medicina Veterinária de Porto Alegre. Mas a surpresa não parou por aí. Nos meses de janeiro e fevereiro, o local registrou 33 adoções, 14 a mais do que no início do ano passado. Além do crescimento no número de adoções, também chamou a atenção a maior procura por animais idosos e com algum tipo de deficiência, como o tripé. Um sinal de que mais pessoas estão entendendo não só a importância da adoção, mas também que os bichinhos vão precisar de cuidados. Para adotar, é preciso levar comprovante de residência e um documento com foto. Os animais saem daqui castrados e com as primeiras vacinas. Depois disso, é só manter os cuidados em dia e aproveitar a vida ao lado de um novo amigo. Família completa de novo, né? Tripézinho com uma casinha nova, uma família nova. E sinto que ele está bem feliz. Tchau. Tchau. Tchau.